A FASTE terminou a época de 2022-2023 com um jantar, convívio e distinção de prémios do Salão Parqueal da Reguenga. Estamos com o Carlos Moura, Presidente da FASTE. Carlos, balanço da época que terminou? Eu acho que hoje o dia fala por si. O balanço foi extremamente positivo. Eu referenciei ao bocado isso mesmo. Também tivemos uma equipe a representar à FASTE no Campeonato do Futebol Popular do Norte, em que chegámos à final. Não pensemos, é verdade, mas chegar à final já diz muito de si. E só chegam lá realmente os melhores. Nessa mesma competição também tivemos um atleta de Santo Tirso, que foi o Narciso de Ringe, que foi considerado o melhor marcador. O campeonato correu bem. O Samamed foi o campeão. O haber mantido hoje o vencedor da taça. Hoje a família, que é assim que eu chamo os clubes do campeonato à FASTE, esteve aqui reunida, toda em boa disposição. E terminámos da melhor forma. A confraternizar, todos de uma forma serena e tranquila. E em festa, porque realmente nós somos uma família. Hoje falou-se aqui, para além de ter estado cá presente à Associação de Futebol do Porto, falou-se aqui a informação para a próxima época. Perspectivas para a próxima época, depois das palavras do representante da Associação de Futebol do Porto. Quando nós fizemos o protocolo com a Associação de Futebol do Porto, foi à procura de algo que não tínhamos. Algo que pudesse ajudar a fazer com que o nosso campeonato fosse melhor ainda. E isso mesmo, que o senhor vice-presidente falou, é verdade. Nós procuramos para os nossos árbitros mais formação, procuramos para os nossos dirigentes mais formação. Todos nós saímos a ganhar, o campeonato sai a ganhar, os clubes saem a ganhar e todos crescemos, que é esse o objetivo, o grande objetivo da FASTE, é crescer e a cada ano ser melhor. Próxima época, já está praticamente definida? Eu disse há bocado, hoje encerramos uma época, mas segunda-feira já estamos a trabalhar nessa mesma época. A partir de segunda-feira já começamos a trabalhar, há muita coisa a fazer. As coisas parecem muito simples, mas têm que ser muito bem trabalhadas. E nós temos ideias novas, projetos novos para implementar no campeonato, no próximo campeonato, para que ainda seja mais bem disputado e para que seja mais apetecível para todos. Muito obrigado. O Diário de Santo Tirso vai acompanhar a próxima época e a partir da próxima semana a bola vai rolar também para o Diário de Santo Tirso. Muito obrigado.